E aí, Lux aqui, como vocês viram no título, hoje nós vamos ver 5 animes de magia com vida escolar onde o protagonista é uma lenda viva, porém ninguém sabe. E mano, só avisando que nesse vídeo eu tô considerando qualquer poder sobrenatural como magia, tipo, se o cara soltar um poderzinho de fogo pelas mãos eu tô considerando como magia. Presta atenção, não vai dizer que eu tô fazendo clickbait. Sabendo disso, o anime da Thumb é um anime bônus, em algum momento aleatório do vídeo ele vai aparecer na sua tela. Tudo que você precisa fazer é ficar atento pra você pegar o nome. E mano, deixa aquele comentário maroto e me ajuda a bater a meta de like, que é um like pra cada conta que você tiver no YouTube. Agora chega de me digar like e bora logo pro vídeo. Bom mano, o primeiro anime da lista começa nos introduzindo que existe uma organização maligna que modifica seres humanos pra tentar criar o ser mais forte do mundo. E aqui o nosso protagonista é um nobre vampiro que tá dormindo no fundo do oceano há 820 anos, só que no tempo atual do anime acharam o caixão dele, como resultado ele acordou do seu longo sono. E ele se depara com a realidade totalmente diferente, porque na época em que ele tava acordado o mundo se passava no período medieval. Daí ele vai até uma escola, se encontra com seu antigo companheiro, se matricula e começa a estudar lá pra aprender sobre esse mundo moderno. Logo em seguida ele vai pra sala de aula, se apresenta pra turma e as minas ficam tudo mijando o tangue de guaraná por ele. E consequentemente ele vai fazer amigos humanos. Tava tudo tranquilo até que aquela organização maligna mandou humanos modificados atrás dele, porque gente, eles querem usar o protagonista como base pra fazer humanos modificados mais forte. Daí os humanos modificados vão capturar os amigos do Proto e usar eles como isca pra atrair o protagonista. E o Proto vai até lá, salva seus amigos e cria amizade e dá abrigo pra um humano modificado que foi traído pela organização. E com o decorrer dos episódios vai aparecer vampiros que querem acabar com essa organização, e aí vai virar uma guerra total. Porque o Proto vai lutar pra defender os humanos, a organização vai lutar pra capturar o protagonista, e os vampiros vão lutar pra dar um fim nessa organização. E no processo eles vão atacar os amigos do protagonista. É um anime bem da hora que tem a versão dublada pra você assistir. E mano, esse anime tem dois OVAs que foram lançados primeiro que o anime. E eu fiz esse roteiro começando pelo OVA, então vai lá e assiste o OVA primeiro pra você entender a história. Só que o OVA não tem a versão dublada. Agora, o segundo anime da lista, cara, se passa em um mundo cientificamente avançado. Basicamente, velho, os cientistas fizeram merda, eles usaram a ciência junto da alquimia pra desenvolver uma arma suprema. Só que junto dessa arma foi criado umas criaturas do capiroto chamadas de homúnculos, que se alimentam dos seres humanos. E pra evitar que essas criaturas causem a destruição do mundo, foi criado a organização de alquimista focada em eliminar os homúnculos. E o anime começa com o nosso protagonista falecendo na tentativa de ajudar uma mina que tava sendo atacada por um homúnculo. Daí ele acorda pensando que tudo aquilo foi um pesadelo. E no dia seguinte ele vai pra escola tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Só que após aula ele foi atacado pela mesma criatura que ele viu no sonho. E quando ele tava quase falecendo, surge a mina que ele viu no sonho e salva ele. E ela começa a explicar pra ele que na noite passada ele realmente faleceu. Ele teve seu peito perfurado por um homúnculo, só que essa mina é um alquimista. E ela usou uma arma criada pelos alquimistas pra substituir o coração dele, pra que ele não morresse. Porque ela se sente responsável pela morte dele, afinal de contas ele morreu tentando salvar ela. E ainda no mesmo dia o Proto encontra essa mina enfrentando mais homúnculos. Pra ajudar ela o Proto a extrair o arma que tá servindo como coração pra manter ele vivo. E essa arma se transformou em uma lança e com ela ele conseguiu derrotar o homúnculo. Daí o protagonista vai entrar pra organização de alquimistas e vai lutar ao lado dessa mina pra evitar que uma tragédia aconteça. Porque os homúnculos desenvolveram um método de transformar os seres humanos em homúnculos. Bom mano, terceiro anime da lista, velho. Se passa em um mundo onde pequenas vilas e grandes cidades são destruídas constantemente por monstros que querem se alimentar da população. Daí pro mundo não acabar surge uma academia mágica que treina pessoas que conseguem fazer contrato com heróis antigos. Pra manifestar seu poder e lutar contra os monstros pra evitar que as cidades sejam destruídas. Tudo começa com a cidade do Proto sendo atacada e tendo seus habitantes devorados. E quando o Proto tava encurralado, pronto pra aceitar a morte, chega a presidente do conselho estudantil da academia mágica e salva ele. Aí ele pega o trem junto com ela pra ir pra academia mágica. Só que no caminho eles foram atacados por um monstro extremamente poderoso. Um monstro que tava quase derrotando a presidente do conselho estudantil. Entretanto, nesse momento aparece a invocação de um herói lendário na frente do protagonista. E ele fecha um contrato com esse herói. Daí ele se junta com a presidente e derrotam esse monstro. Logo em seguida eles chegam na academia mágica e a presidente apresenta ele pro conselho estudantil. E fala que ele vai fazer parte da equipe que luta na linha de frente pra defender a cidade. Porém, eles não aceitam ele como parte da equipe, porque eles tão duvidando da força dele. Já no dia seguinte, quando ele tava no departamento de alquimia, a cidade foi atacada por um dragão que tava sendo estudado pelos alquimistas. E aí o prota vai mostrar o porquê dele ser chamado de o protagonista do anime. Após esse feito, eles aceitam ele na equipe que luta pra defender a cidade. Daí você vai ver ele travando várias batalhas e mostrando o verdadeiro poder do herói que fez o pacto com ele. O quarto anime da lista vai se centralizar na família de magos mais poderosa do Japão. E essa família durante a segunda guerra mundial unificou todos os tipos de magia e criou uma magia suprema capaz de trazer os mortos de volta à vida. Como todo mundo sabe, a gente nasce, se desenvolve e morre. Essa magia desafia o ciclo da vida e é por isso que ela se tornou uma magia proibida. E aqui nós temos como protagonista um membro dessa família de magos de elite. E até então ele leva a vida de uma pessoa comum, vai pra escola e se diverte com seus amigos. Ele nunca se envolveu com magia. Porque ele faz parte do ramo secundário da família e não despertou a capacidade de usar magia. Só que certo dia, durante um festival, ele foi atacado por uma maga de elite do Japão. Basicamente, mano, essa mina que atacou o Prota tá atrás da amiga de infância dele, a líder da família. Daí o protagonista vai se encontrar com sua amiga de infância pra contar sobre o que aconteceu. E lá brota um Shinigami de dentro do Prota, ataca a líder da família e drena seu poder mágico. É, esse Shinigami foi injetado por aquela maga de elite através de um beijo que ela deu nele. Continuando, tudo isso faz parte do plano daquela maga. Lembra que eu disse que a família do Prota desenvolveu uma magia suprema capaz de trazer os mortos de volta à vida? Então, mano, ela quer usar essa magia pra trazer os irmãos dela de volta à vida. Pra isso, ela precisa da energia que ela roubou da amiga do Prota. Daí, a líder da família vai fechar um contrato de mestre e servo com o protagonista, pra ele despertar seu poder mágico, pra eles evitarem que essa maga use a magia proibida. E o que você vai ver aqui, mano, é o Prota e sua amiga de infância entrando em uma academia mágica, desenvolvendo suas habilidades e lutando contra várias pessoas e organizações que querem usar a magia proibida desenvolvida pela sua família. No quinto e último anime da lista, vem acontecendo vários crimes cometidos por gangues na cidade que se passa o anime. Porque assim, pessoal, as maiores gangues desse anime têm muita influência com a polícia. Ou seja, eles podem cometer os crimes e não são julgados. E aqui nós teremos dois protagonistas, a Sakura Koji e o Ogami. Mas começando pela Sakura Koji, ela é uma colegial que tem boas notas e é a aluna mais habilidosa do clube de Aikido. Mesmo entre os homens, ninguém consegue bater de frente com ela. Além de ser a garota mais popular da escola. Daí, certo dia, quando ela tava indo pra casa, ela vista um grupo de pessoas sendo queimadas por uma chama azul que tava sendo controlada por um cara. Ela rapidamente desce do busão, procura por um policial e vai lá pra tentar ajudar as pessoas que estavam sendo queimadas. Porém, quando ela chega lá com o policial, não tinha nem rastro das pessoas que foram queimadas. Já no dia seguinte, o cara que ela viu ontem se apresenta como o novo aluno transferido na sala dela. Ela de imediato reconhece ele e começa a interrogar ele fazendo várias perguntas. Só que ele consegue enganar ela se passando por uma pessoa boa, alguém incapaz de praticar o mal. Entretanto, um dia depois da escola, quando ela tava indo pra casa, ela vista uma gangue batendo em um cara e ela vai lá pra tentar ajudar. Quando ela chega lá, ela avisa que ligou pra polícia, mas essa gangue não tá nem aí, porque eles têm influência com a polícia. Daí, eles começam a bater nela e nesse momento, chegou a Gami falando as seguintes palavras. Daí, ele começa a queimar todo mundo com as chamas azuis. Inclusive, ele tentou queimar a Sakura Koji, pra que ela não conte pra ninguém o que ela viu ali, porque esse é o trabalho dele. Basicamente, ele é um Code Break, uma pessoa que tem poderes sobrenaturais. E ele trabalha pra uma organização que faz o trabalho que a polícia não consegue fazer. E a partir de agora, você vai acompanhar eles dois trabalhando juntos, porque a Sakura Koji é um tipo raro, alguém que não é afetada pelos poderes de um Code Break. E ela quer evitar que o Gami faça justiça com as próprias mãos. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Tem vários animes daora nessa lista. Eu espero que vocês tenham encontrado algum anime novo pra assistir, que na moral, isso é o mais importante desse vídeo. Se ele foi útil pra você, de alguma forma, você tá ligado, né mano? Não esquece de deixar aquele comentário maroto, aquele like e se inscrever no canal pra você continuar pegando os próximos vídeos. Um ótimo dia a todos assistindo animes. Falou e até o próximo vídeo, que vai estar saindo em breve.